O WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Eu estou falando é do WhatsApp Filmei uma gatinha banhando de mangueira A danada é gostosona e não é brincadeira Joguei no zap zap só pra sacanear Agora esta gatinha é mais famosa que o Neymar O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Filmei a minha sogra caindo da escada Joguei no zap zap, ela ficou zangada Sua amiga riu, começou a compartilhar Agora minha mulher quer divorciar O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Eu tenho um amigo que é muito desastrado Caiu da sua moto, ficou todo ralado Vou tirar a foto dele e vou publicar Espero que vocês vão compartilhar No WhatsApp, no WhatsApp No WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp No WhatsApp, no WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Alô, Zaqueu Silva Um abraço do RZO A rocha menino RZO A